Eliminação Big Brother Brasil Antes mesmo do último paredão ser formado no Big Brother Brasil aconteceu a prova de resistência da edição aonde a Larissa e a Bruna foram as primeiras eliminadas pela produção após acabar dormindo durante a prova Já Aline Willian acabou desistindo por não aguentar mais Amanda Meirelles então levou a melhor e conquistou a vaga na final do programa que será marcado na terça-feira a grande final Logo após a eliminação de Ricardo Camargo o quarteto remanescente do quarto deserto precisou enfrentar essa prova Logo em seguida pessoal que Amanda ganhou a prova de resistência a última prova de resistência do Big Brother Brasil foi aberta automaticamente a votação Vale ressaltar que como Bruna e Larissa foram as primeiras eliminadas pela produção por quebrar a regra da prova que foi dormir a Bruna e a Larissa já caíram diretamente no paredão A linha acabou se juntando a Larissa e a Bruna E desde sexta-feira pessoal os resultados seguia aí eliminando a Larissa do reality show A Larissa e a Bruna chegaram até mesmo ficarem empatadas aí durante essa votação onde a porcentagem de Larissa para Bruna era de pouquinha coisa mas estavam completamente empatadas as duas Aí de sexta para sábado pessoal aconteceu o sábado de ontem aconteceu um reviravolta na enquete onde o público se revoltou e estava eliminando 100% a Bruna do reality show Os resultados permaneciam eliminando a Bruna também no sábado de ontem da tarde de ontem continuava eliminando E hoje neste domingo os resultados seguiam novamente eliminando a Bruna aí da final do BBB Quem seguia ainda no jogo era Larissa com pouquinha diferença da Bruna e a linha Willey pessoal A Amanda nem se fala por que a Amanda já está literalmente aí na final Aguardando aí praticamente pessoal reconhecer o campeão né a campeã do BBB Enfim vocês gostaram dessa eliminação aí pessoal ou não Foi uma eliminação justa ou justa Ela merecia ter deixado o reality show pessoal na grande final aí Já saiu depois que não tinha também nem mais graça né Então já comente aqui o que vocês acharam dessa eliminação